Esse colar aqui, gente, é uma peça que eu fiz, ele é uma peça grande. Depois que eu fiz a live, eu coloquei no meu pescoço e eu achei que ele tinha ficado um pouquinho comprido mais do que eu queria. Eu fiz um nó, bem charmoso aqui, ó, juntei, peguei bem um nó no próprio cordão, tá ok? É uma peça toda feita à mão, única, ninguém no universo do mundo, do Brasil, do planeta Terra tem esse colar. Então, assim, você tem que pôr valor nas suas peças, você tem que pôr carinho, amor, exclusividade, as suas digitais, a sua delicadeza, o seu ponto de vista, tá? E amor e, principalmente, valor na sua peça e não preço, tá? Esse colar, ele tem mais ou menos uns, quase dois blocos de cerâmica plástica pra fazer toda essa mistura aqui, tá? Então, o custo dessa peça, um bloco de cerâmica plástica tem 8, 9 reais. Esses fios aqui custam em torno de um real metro, aqui deve ter uns 3 metros de fio, tá ok? O fecho é um fecho magnético que você compra lá no site da Altero, mas você pode usar o fecho de massa que eu já ensinei vocês a fazerem aqui no meu canal, que é super simples e muito mais barato. Se você tá trabalhando com cerâmica plástica e quer fazer acessórios pra vender, não me coloque preço de chocolate nos seus acessórios, tá? Por favor, tá? Coloque amor, coloque carinho, dê valor ao seu trabalho, porque você tem, é, fica esperando chegar a sua massinha, tá? Você fica ansiosa, você gasta o maior tempão aqui escutando a Pathy, blá, 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 ensinando você a fazer, tá? Você vai, estuda, tenta, às vezes perde massa, quebra, acontece, gente, no começo. Então, quando você começar a acertar beleza e você começar a fazer pra vender, coloque valor mesmo, de coração, não vai colocar preço de barra de chocolate, tá? Por que que eu digo preço de barra de chocolate? Preço de barra de chocolate, ai, 30 reais, 20 reais, 15 reais, gente. Se você for aí nessas lojas famosas de chocolate, é o preço de uma barra de chocolate, tá? Então, vamos valorizar o trabalho manual, tá? Vamos valorizar o seu esforço, o seu aprendizado. No Brasil, hoje, a cerâmica plástica é uma coisa, assim, muito inédita ainda. Então, você tem nas suas mãos aí uma informação valiosa pra você, é, captar clientes bacanas, pessoas que valorizam o artesanal, participar de feiras, tá? De feiras aí que trabalham com um monte de artesãos aí na sua cidade, que abrem espaço pra esse trabalho bacana, tá bom? Então, ó, de coração, aqui, com carinho, vou falar pra você, faça com amor e coloque valor no seu produto e no que você faz, tá?